Como é que vão começar? Vou fazer uma espécie de 3 episódios assim rápidos que é para os vídeos serem mais pequenos e para eu me focar mesmo só no que é preciso, porque se não depois vão orgar e vão ficar aqui uma hora a ouvir o que é preciso. Então, primeira coisa que é que vocês fazem? Tenham conta criada. O que é que vai aparecer vai ser isto. Peço desculpa, engrame. Vai ser isto. O que é que vocês fazem? Passam um cursor por cima do vosso nome. Settings. Ideia de jogos, Team ID. Simples, tipo Combat Arms. Valor, vosso nome no jogo. Simples. Não ponham outras coisas, nada que não tenha nada a ver. Isto só preenchem, apenas se alterar e aprovam. É uma screen logada no jogo. Não precisam tirar uma screen a jogar ou coisas parecidas. Basta ser uma screen do My Character para provar que a conta é vossa. Pronto, simples. Aqui não tem nada a saber. Aqui tem a secção de MailChart também. Que é para participar em cups, em taças, por assim dizer, trazendo para português a palavra. Em que é preciso mesmo ter isto. E é, como diz o nome, MailChart só MailChart ou Gordos. Mas tenho o vossa link aqui, do Gordos. E pronto. Não precisam de ter duas contas de Gordos. Podem ter uma female e uma mail. Podem metê-la como uma mail. Pronto. Continuando. Isto é o básico. Para começar logo. Para se poderem inscrever na led. Segundo. Equipas. Registar equipa. Nome. Da equipa. Nada a que saber. Edit team. Modo de jogada. Como é, damos. Tags. Uma coisa qualquer abreviada. Não precisamos dizer, não tem muita coisa. Password. Deves atribuído uma por defeito. Podem meter algo que vocês queiram. Não, whatever, não importa. Por isso não pompe mais nada. Metem só um log. De preferência relativa à equipa. Ou algo que vocês queiram dizer aí. Mas é isso. Nada a que saber. E é isso que vocês têm que fazer para começar. Com uma equipa. Depois. O que é vocês fazem aqui? Para se inscreverem nas led. Seja de equipa, seja de individual. Vão aqui à led. Respetivo. Aqui eu tenho o jogo em games. Se vocês não tiverem. Pelo áudio em vir. Por aqui. AC. Combat Arms. Nada a que saber. Pronto. O que é que vocês fazem aqui? Procurem um ladder key. Respectivamente. Escrever. Nada a que saber. Vamos aparecer dois ou três quadradinhos. Para meter uma cruz. E é só isso. Nada a que inventar. Nada a que saber. As regras. Estão bem explícitas aqui. Por isso não me digam. Que é por causa das regras. Que vocês não conseguem fazer as coisas. Nada a que saber. Também. O que é que vocês fazem aqui? E depois de instalar o SL Wire. Esquecem de tirar isto. Formatipo. E passei há pouco tempo. Coisa. O que é que vocês fazem? Iniciam o Wire como administrador. Login o Wire. O mesmo login do site. Não precisam estar a criar contas. Não precisam estar a fazer nada. Ou a inventar. O mesmo login do site. O que é que vocês fazem? Play. Add Game. Add a Game Manually. Correr como administrador o Wire. Não se esqueçam disso. Depois aqui. Eu não posso adicionar o Combat Terms que já está. Vocês aqui. Como é mais que óbvio. Maitem Combat Terms. Só tem que ter crossfire. Que é para vos explicar. Browse. Procuram. Não por aqui. Como é óbvio. Disco local. Next. Combat Terms. Eu escolho este simbolo de Combat Terms. Abrir. Next. Iremos aparecer isto. Add Without Kiss. Ok. Isto agora vai aparecer esta coisinha e tal. Como é óbvio. Não vou fazer. Vocês entram. Fazem login. E saem. Mas. Calma. Aqui. Quando vocês fecharem o jogo. Vá-vos aparecer o Ending Banner. Vocês não fechem logo de imediato isso. Deixem passar 3, 4, 5 segundos. Depois. Nesta lista. Vá-vos aparecer isto tudo. Isto tudo. A mim só me parece uma coisa. Mas vai-vos aparecer uma lista. De vários. Por assim dizer. Atalhos. O que é que vocês escolhem aqui da lista? Ending Banner. É aquele quadradinho. Vá-vos aparecer. Ending Banner. Vocês clicam lá. Mesmo assim por cima. Vai ficar selecionado. Done. Nada que saber também. Depois o jogo irá-vos aparecer aqui. E não tem mais nada que saber. Depois. Sempre que estiverem no jogo. Como é óbvio. Wire como administrador. Separador play. Botão direito. Launch game. Start. Isto aqui vai estar selecionado. Vocês já fazem isso. Mais nada. Eu não posso exemplificar. Porque como é óbvio. Estou bloqueado. E não tenho o jogo em aberto. Moss. Sacar. Executar como administrador. File. Parâmetros. Como atarmos. Frequência 2. Capture Start. Na era que saber também. Um à parte. Vocês sempre que tiverem um jogo para ESL. O que é que vocês fazem? Moss Primeiro. Executar como administrador. Capture Start. Se tiverem a frequência. E o jogo selecionado. Já de defeito. Ou por assim dizer. Logo à primeira vez. Capture Start. E fazem isso. Pois. Só depois de fazerem Capture Start. Digo um Wire. Como administrador. E selecionam um jogo para jogar. Imaginem que eu vou ter agora no jogo. Faço Capture Start. Que não fiz. Pronto. Não é preciso. Separador Play. Vai aparecer aqui um jogo que não está como aberto. Por isso não posso exemplificar a perfeição. Mas pronto. Launch Game. Isto aqui vai estar selecionado. Start. Pronto. Isto vai-vos lançar o jogo. Vais lançar a cena do Game Start. Que será isto. Game Start. Fazem o login. Jogam. E quando acabar o jogo. Vocês fejam o Ending Banner. E depois irá-vos aparecer a cena do Log Out. O Wire vai-vos fazer um upload. Dos fecheiros. Vai fazer um upload. Do que é suposto de ser o Antisheat. E só depois aí fazem Capture Stop. Não tentem fazer Capture Stop. Enquanto vão fazer o upload. Porque às vezes isto pode ficar. Como não responde. E as pessoas às vezes fecham isso. E depois acabam por não ter o fecheiro do Moss. Vocês acabem de fazer o Log Out do Wire. Deixem fazer a transmissão. E depois aí façam Capture Stop. E depois o que é que vocês vão ter? Vão ter esta pasta. Onde vão ter os fecheiros do Wire. Do Wire não. Do Moss. Pronto. Terão os fecheiros. Terão aqui as screens. Os Log Files. E é só isso. Vocês depois. Isto de ter o Moss a ver. Estão-me a atrofia um bocado. Pronto. O que é que vocês fazem depois do jogo? Vão a ver. Venho aqui ao jogo. Botão direito. Upload Match Media. Add File. Ou seja. Aqui a minha está logo à pasta do Moss. Porque deve ter sido a última coisa que fiz o upload. Seleciono o Moss. Imaginem que é isto. Como eu não tenho nome ainda. O que é que é que é este. Moss. Zinho. Pronto. Moss e o vosso nome. E fazem-o abrir. Vai-vos aparecer aqui na lista. Depois aqui vão as prints respectivas do resultado. Tem que tirar 4 prints. São 4 lados. 4 prints. E fazem round 1, round 2, round 3, round 4. Conforme aos screens. Como podem ver. As linhas já aqui de onde estar. Se isto fosse uma screen. Mas pronto. Metem round 1, round 2, round 3, round 4. Nada a que saber. E fazem o upload. Depois eu irá-vos aparecer na página do jogo. Podem carregar aqui. Web page of the match. Eu como não fiz o upload. Não vai aparecer. Mas é só isso. Vai-vos aparecer aqui na ídia. Pronto. Depois se eu meter resultado. Mete o resultado. Do jogo. Não é mais que eu. E assim. Muito resumidamente. Isto é como começam as coisas. Eu tentei falar um bocado à pressa. Porque. Da última vez. Demorei aproximadamente. Meia hora. E fica um vídeo muito grande. Ficava um render de quase 4 horas. Além de que muita gente. Provavelmente não sabe a seu meio. Alguma dúvida. Perguntem. E está aqui uma coisinha. Assim rápida. De te explicar. Como é que instala um air. Como é que ocorrem. E o que é que tem que fazer antes. Cada jogo. Pronto. Basicamente é isto. Qualquer dúvida. Deixem aí nos comentários. E se ajudou. Ajudou melhor. Se não ajudou. Digam onde é que não. Ajudou. Que é para eu poder explicar melhor. Pronto.